Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim Livre estou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Vivo estou, pois um dia ele morreu por mim Livre estou, pois um dia condenado foi Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim Toda a iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Derramou seu sangue, derramou seu sangue, não está ali Derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou Derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Devive, 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 devive Ai ai, perto, devive, devive Ele vive, devive, 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 tudo foi por mim Derramou seu sangue, não está ali Ele ressuscitou Sangue carmesim, derramou sua vida em mim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim Ninguém teve amor assim